Música O Rio de Janeiro pode passar a cobrar imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, de embarcações e aeronaves de passeio. O projeto de lei do deputado Luiz Paulo teve o parecer favorável aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e, segundo o parlamentar, pode gerar cerca de R$ 600 milhões por ano aos cofres públicos do Estado. De acordo com o deputado, a proposta vai ao encontro da reforma tributária que autoriza os Estados a realizarem essa cobrança e vai garantir uma nova fonte de receita para o Estado. Ele lembrou que o Rio de Janeiro tem um déficit de R$ 8,5 bilhões no orçamento e precisa urgentemente aumentar a arrecadação para garantir avanços econômicos e sociais. Além disso, esse IPVA vai incidir apenas sobre 1% da população. Ninguém tem embarcação de passeio nem avião de executivo sendo um cidadão de baixa renda, só quem tem renda muito poupuda anual. E de dois, é necessário mais recursos para o Estado para investir nas políticas públicas sociais, de educação, de saúde e de segurança pública. Além do mais, o Estado do Rio de Janeiro está com um rombo no orçamento de 2024 de R$ 8,5 bilhões. Então, não é como você abrir mão de receitas. Outro projeto aprovado por unanimidade pelos deputados é o que inclui no calendário do Estado o Dia Estadual do Cinema Acessível. Para a deputada Verônica Lima, autora da proposta, o objetivo é nesta data chamar a atenção de todos sobre a importância de garantir o acesso de todos aos cinemas do Estado. Então, a gente acabou de colocar aqui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia 19 de junho, como o dia de direito à acessibilidade de todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né? De todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, seja visual, física. Então, o dia de garantir a acessibilidade de todas as pessoas nos cinemas do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto